E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin, e hoje iremos conferir o início de gameplay de The West of Dead. Esse que é um game de tiro com visão isométrica, produzido pela Raw Fury. No game, somos levados ao purgatório, um lugar mortal tomado pela escuridão, pecados e condenação, além de wendigos e bruxas. Esse que é um mundo mutável e caótico que toma forma a partir das memórias, culturas e crenças das almas que passam por ali. E nosso principal objetivo inicial é sobreviver. O que é meio estranho, já que parece que meio que a gente tá morto. Apesar desse game ter uma temática mais sombria de um velho oeste, isso deixa esse indie que mais parece uma mega produção bem instigante. E eu quero conferir esse game junto com vocês. Então já mano, shuriken esse like assim juntos, alcançamos mais índias. E claro, se você curtir esse conteúdo e se essa for a sua primeira vez por aqui, eu convido você a inscrever-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! West of Dead Ninja, chegamos aqui então na interface principal. Já vamos começar. Lembrando que se tiver loadings muito demorados, eu vou tentar pular, tá bom? O lance é o seguinte, eu já abri pra fazer as configurações necessárias para a gente ter ali o melhor gráfico, melhor resolução e também pra trocar o idioma, já que eles têm aí a opção de português PT-BR. Bem-vindo ao purgatório e vamos nessa. Apesar de eu ter trocado, né? Ainda tem algumas coisas ali que ainda estão em inglês. Aqui não tem o iniciar, tá, ninjas? Mas vamos aqui no tutorial pra gente aprender tudo o que precisa sobre esse game. Lembrando que ele saiu pra PC, Switch, PS4 e Xbox. Então, procure aí na sua loja. Lá estava eu novamente, ou a morte estava de corpo mole e eu tinha outros planos para mim. As criptas. Legal, então aqui, vendo a interface rapidamente, só pra gente poder entender um pouquinho mais. aqui tem a MFSCAN, não tem nada aqui nessa parte. Ali na parte de baixo a gente tem ferro, pecado, tem um código ali que eu acho que é posição, não tenho certeza. Que ali tem o minimap. Do outro lado a gente tem nossa barrinha de vida e desse outro lado não tem nada. Tá tudo muito escuro porque o game é isso mesmo. Um estilo visual bem interessante, eu curti muito isso. Agora só resta saber que eu não entendi muito bem se ele é um rugelite ou um rugelike, tá? Mas a gente vai descobrir. O lance é que ele é totalmente isométrico. E é isso aí. Aqui a gente tá apertando Start, tem o mapa, que eu literalmente não liberei nada porque eu acabei de chegar no rolê. A parte do status, muito provavelmente a gente vai pegar algumas outras itens aqui pra compor essa parte dos status. Aqui na parte das opções, a gente tem comandos, que é o próximo. Então, mover-se, rolar, atirar a distância, ataque corpo a corpo, habilidades, interagir e beber. Beleza. Eu não vou lembrar de nada disso. A gente vai aprender. Estamos no tutorial, né? Legal. Tem um que parece um inimigo ali daqui do outro lado. Busque cobertura. Ah, só de chegar perto do objeto, eu já consigo... Ó, encontre uma arma. Ele tá pedindo pra mim ir pro outro lado, só que eu não consigo atravessar por aqui. E o cara tá vindo a gente, e só de chegar perto do objeto, a gente já fica debaixo da cobertura, né? Fazendo ali meio que um... Uma proteção ali abaixada, né? Agachada. Ó, ataque corpo a corpo, para chutar quando estiver perto do alvo. Legal. Então, RT e LT. Isso ocorre quando o alvo está perto demais de você para atirar. Golpes corpo a corpo ajudam a ganhar espaço para vocês atirarem. Legal. Tá tudo gravando, tô olhando aqui, tá tudo certo. Aparentemente não está travando. Eu dei uma mudada na câmera, ali atrás a gente tem uma luz e eu mudei um pouco a iluminação daqui. Eu não sei, tô testando novidades aí para o canal. Vamos ver se a coisa como um todo vai ficar legal. Chutei ali, quebrei a parede. Aqui é transpor, né? Passar por cima. Interagir para pegar o mosquete nível 1. Espingarda antiga. Segure o LT para mirar e solte para atirar. Mirar aumenta a precisão e o dano das espingardas. Legal. Então ali embaixo já mudou um pouquinho a parte dos elementos que estavam ali na parte de cima da vida. A seta no chão indica a precisão da sua arma. ou da sua mira, né, no caso. Beleza. Armas se carregam automaticamente e carregar mais rápido na cobertura, tá? Quando a gente estiver protegido por uma cobertura, uma barricada ali, enfim. Você pode atirar em segurança atrás das coberturas, mas elas não duram para sempre. Legal. É, elas vão destruir, infelizmente. Ó, cheguei aqui atrás. Eu posso... Olha, dá para acender a luz. Deixa eu ver o que ele faz. Acender a luz da lanterna atordua brevemente os seus inimigos. Não é possível mirar em inimigos no escuro. Olha só, ninjas. Ali a mira, tá vendo, ó? Nossa, acertei um ready shot ali, ó. Ó, a mira, ela meio que... É uma setinha e a seta, ela... Ali embaixo, estão vendo? A seta meio que vai se formando. Quando ela fica toda junta, significa que eu vou conseguir acertar o inimigo. Essa arma, ela tem três balas no seu... É... No tambor. E aí, quando eu atiro, ela volta a ficar no zero. Ou melhor, quando eu atiro, ela recarrega e se eu atirar três vezes seguidas, ela zera e aí ela demora para recarregar. Certo? Vamos lá. Então, aqui a gente tem o cantil de vida. É útil para restaurar parte da sua vida. Vamos pegar ele. Parece que eu não... Não necessito disso. Restaurar a vida, não necessito disso. Porque eu acho que eu tô com a vida cheia. Eu pensei que desse pra guardar no nosso inventário, mas aparentemente não dá pra fazer isso. Dinamite. Vamos pegar Dinamite. Apertando RB para... Pressionar... É... O A para esquivar e soltar a garrafa entre as coberturas. Isso protege você do perigo, mas interrompe a recarga. Ai, meu Deus! Caracas, é... Eu pensei... Tá, eu matei os dois. Eu queria ter feito um negócio, mas... Ah, na verdade, não. Olha só, ninjas. O RB... O RB eu consegui atacar Dinamite e o RT eu consegui atirar. Então, são dois botões diferentes. Eu pensei que eu tinha que alternar as armas, mas não era isso. Legal. Vamos seguir por aqui e ver... Eita, eita, eita. Vamos acender essa luz. Eita, não! Eita, doidão! Que... Pô, não tinha ninguém no rolê, mano. O bicho me deu uma porrada e eu morri. Era o tutorial, né? Então, deve ser isso. No início, a escuridão. Depois, uma batida no coração fraco enfermo. A realidade se dobra e desdobra no compasso do ritmo. Corredores põem destruição distorcidos. Aff! De alguma forma, eu sei que há algo terrível. como a morte deveria ser. Não é assim que a morte deveria ser? E eu concordo. Ok. Ninjas, como que tá em BR, tá? PT-BR, eu vou evitar ler. Prelúdio concluído. Legal. Então, essa parte do tutorial concluído. Baita tutorial que no final a gente morre de praxe, né? O purgatório se transforma novamente. Capítulo 1 e a gente renasce em meio a um boteco. Não sei o que as pessoas esperavam ver após a morte. Acho que um bar precário não é uma resposta comum. Ok. As criptas, a gente ainda tá por aqui. Parece que tem aqui. A última coisa que eu esperava era ver uma taberna precária. Acho que sempre haverá pessoas tentando aliviar o caminho para o inferno. Que fita é essa, gente? Que fita é essa? Vamos lá, então. A gente tem esse cara pra conversar e vamos lá. E aí, bro? Quem é? Bem-vindo ao purgatório, amigo. Para onde você está indo, eu não faço a menor ideia, meu amigo. De acho que... Acho que não faz sentido. A menor diferença agora. Nenhuma alma foi capaz de ir para o leste ou para o oeste desde que chegou. O lugar está ficando lotado e todos os tipos de indesejáveis lá fora não é mais seguro. Mas vale ficar para beber os dois dedos e alguém com os... Ok, se bem que não dá para saber quando vai ser. Ok, ok, ok. Então, o cara totalmente nos desmotivou a continuar vivendo nesse purgatório. Bem-vindo, andarilho. O purgatório é uma viagem para as trevas. Ok. Vejamos. As cartas que você... Hmm, cartas? Eu não entendi muito bem as cartas. Procure na jaula nos cantos escuros. Elas oferecem ferro extra. Ele já deu uma dica aqui para a gente. É meio que um morto-vivo. Esse daqui não está tão morto assim, mas ok. A gente tem um piano aqui. Aparentemente eu não consigo correr, mas a gente já conseguiu sair para uma área meio que a gente... Legal, a gente aqui na frente tem então uma gun ou uma pistola. Legal, um revólver. Segure para esvaziar o tambor. Solte automaticamente para romper antecipadamente para poupar munição. E a gente tem aqui um mosquete. Então, de um lado eu atiro com o mosquete, do outro eu atiro com a... com a nossa pistola. As balas parecem ser infinitas, ninjas, pelo que deu para entender. Olha aquilo ali. Tá. É isso mesmo, parece que as munições são infinitas, não tenho certeza, tá? E até o presente momento a gente não tem... Ó. Aparentemente aqui, ó, ele não está mostrando nada referente à parte da munição. Só que a gente tem a quantidade que permite dentro da arma. Tipo, de cartuchos de munição para o mosquete é três e para a pistola ali ela são quatro. Então, ok, vamos nessa. Eu estou atirando toscamente aqui, não precisava ter feito isso, mas beleza. Caraca, mano! O cara já brotou aqui do meu lado, nem tinha visto. Eu tenho certeza que nessa escuridão deve ter alguém. Eu vou acender essa luz e sair correndo porque é assim que é, né? A vida. Você acende a luz e sai correndo. Antigamente era apaga a luz e sai correndo. Mas beleza. O cara falou que pelos fundos sempre tinha alguma coisa nos cantos mal iluminados. Não encontrei nada nesses cantos. Talvez ele estivesse só pregando uma peça na gente, mas vamos que vamos. Para cá não tem mais nada. na questão... Opa, opa, opa! Já veio inimigo ali. Na questão do mapa, a gente está vendo que já está preenchendo ali um pouco, né? Esse daqui já é outro cenário, mas de qualquer forma não tem nenhum item que talvez eu tenha esquecido. Então, eu vou confiar de que a gente não vai ter que voltar para cá. Ai, meu Deus! O cara está vindo aqui, ó! Sai, ô demônio! Pronto, morreu. Pegamos aqui um item. Eu não entendi exatamente o que era, mas... Oh, os caras estão vindo para cima de mim mesmo, gente! É um consumível, eu não tenho certeza. Ali embaixo apareceu pecado e ferro, então a gente está ganhando pontos. ninjas, é meio complicado porque ao mesmo tempo que você mira... Ó, tipo assim, ó, eu estou mirando, tá? Se eu mirar e eu não... Ó, exemplo, tá? Eu estou aqui, ó, direcional. Esse daqui eu ando e eu estou mirando com o gatilho apertado. Enquanto o outro, eu consigo mirar parado, ou seja, eu posso mirar e atirar e eu posso... É que ele não dá o dash. Entendi. Estou viajando. Enquanto eu estiver mirando, ele não dá o dash, tá? E pelo que eu vi, eu não consigo anular a minha... Eu não consigo anular a parada, tá ligado? Ó, destruiu uma gaiola que tinha aqui, aparentemente. Eu não consigo dar o dash enquanto eu estiver mirando ou a esquiva, né, no caso. E as balas não acabam. Então tá de boa, ninjas. Eu não vou ficar me prendendo a isso, não. Soltar a arma. O que raios é isso? Parece que deu um save, tá vendo ali embaixo, ó? Quando eu passo aqui em cima dessa... Desse bagulho, uma caveirinha apareceu ali na parte de baixo e eu não entendi muito bem se... O que que aconteceu? Se isso for um save ou não? Você encontrou um altar. Mano, sério que é um Souls-like, gente? Use isto para tornar-te mais forte. Ao morrer, você perde as... Melhorias desse altar. Tá, vamos evoluir então. Não entendi muito bem o que aconteceu. Ah, é isso aí, ó. Então eu escolho qual tipo de melhora que vai acontecer aqui, ó. Escolher uma melhoria. Melhoria de fortitude, percepção, engenhosidade. Eu vou colocar melhoria de vida, dano corpo a corpo, dano de arma de fogo. Eu acho que dano de arma de fogo, né, ninjas? Velocidade de recarga do item. Dano de habilidade. Eu vou colocar nesse percepção. Acho que vai ser... Vai ser bom. Aqui parece que a gente vai conseguir uma... Olha isso aqui! Uma navalha sangrenta? Causa efeito de sangramento. Ah, mas causa efeito de sangramento em quem? Em mim? Vamos lá, eu posso trocar. Ó, sangramento de 24 PV a cada 6 segundos. Esse sangramento, eu acho que é em relação a quem usa essa arma. Já que ela causa estudo, ninjas, não faz muito sentido. A menos que ela cause no inimigo. porque não ficou muito claro isso, tá ligado? Eu não vou trocar porque, ó, o dano de PV dessa arma que eu estou é de 30 e da outra é de 8. Aí não justifica, né? Não justifica, não justifica. Vamos seguir vida. Eu vi que tinha um outro caminho pelo outro lado, ninjas. Pegar aqui, a gente pegou um ferro. Essa daqui, ó, uma escopeta clássica com alto poder de empurrar. Empurrar no sentido de arremessar o inimigo pra trás. Boa! É que ela é uma escopeta, ela é diferente de um mosquete, né? Ela causa 36 de PV, tem dois cartuchos, recarga a cada 2 pontos segundos. Eu vou trocar, vou trocar, ninjas. Vou trocar por essa daqui, ó. Beleza, eu deixei o mosquete pra trás. Muito bom, algum coitado não ia saber o que atingiu. Beleza. Ó, cheguei aqui, tá vendo que um pipocou uma caveirinha ali do canto? Então, essa caveirinha, eu acho que é como se isso daqui fosse checkpoint de save, ninjas. Ali tem um maluco. Nossa! Nossa, morreu? Tá. Nossa, headshot, mano, tiro... Tiro... Boa, morreu. Vamos acender essa luz. Eu não consegui... Eu não consegui fazer uma boa batalha, mas deu certo, tá ligado? O lance é o seguinte, a arma, essa escopeta, ela não... O tiro dela não propaga muito ao longe, tá ligado? Isso faz com que eu precise usar a pistolinha. que nem eu... Nossa, mano! Morre, diabo. Beleza, morreu esse daqui. Morreu esse daqui. Isso. Boa, sai correndo. Corre, corre. Aê, boa. Nossa, aí sim, ó. É um jogo interessante, ninjas, é diferente. É diferente porque você tem que ter... Todo momento é importante a gente acabar usando as proteções que tem ali espalhadas pelo cenário. Viajar. Eu consigo viajar pra aquele ponto dali, mas... Tá vendo como o mapa tá ficando todo ramificado? Tá vendo que ali atrás eu não tenho certeza se aquele ponto vermelho é um inimigo ou é uma arma, mas eu tenho uma ramificação de outra parte ali do outro lado. Talvez a gente precise explorar tudo isso. Eu quero dar uma olhadinha pra cá só pra ver o que a gente encontra. Porque parece que tem uma outra área aqui, ó. Já tem mais um save. Aqui a gente tem mais um ponto de vida. Deixa eu ver, ó. Eu não peguei esse ponto de vida. Ele ficou registrado ali verdinho no mapa. Tá vendo? Eu não consigo dar zoom no mapa, mas enfim. Deu pra vocês verem aí, né? Vamos lá. Vamos quebrar aqui. Entrei aqui no rolê. Já destruí esse maluco. Ai, meu Deus. Caraca, o maluco tá jogando granada, velho. Caraca, o maluco tava jogando granada, diabo. Safadeza. Eu consigo viajar pro outro lado. Cara, eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos. Vocês também ouviram? Agora vai saber de onde esse barulho tá vindo, ninjas. Espero que a gravação esteja tudo certinho. Logo ali, uma saída desse lugar destino a caçada. Sério mesmo que é uma saída? Olha aí, bem-vindo ao purgatório. Ganhei uma conquista. Não pipoco aí pra vocês porque eu tô gravando o jogo e não a tela do computador. então, enfim. Eu pude sentir a bruxa muito atrás antes de vê-la. Como se fosse uma tempestade chegando de um lugar longínquo. Aleatório, tá ligado? Saudação, estranho. Venha conversar um pouco. Já tô conversando, amigo. Descarregue o pecado e tenha um lugar dele. Leve as memórias que eu ofereço. Memórias de quem você era, de quem vai se tornar. Veja. Pegar pecados para desbloquear permanentemente. Ah, legal. Então, eu tenho sete pecados e eu consigo fazer o desbloqueio cantil de vida pequeno. Um cantil que contém um único gole de vida. Recupera 33 de vida e eu posso usar esse cantil. Mas eu acho que eu não tenho o suficiente Ah, peraí, eu tô aumentando minha vida ou a impressão minha, ninjas? Eu vou gastar tudo aqui, ó. Não dá mais pra gastar. Eu não tô entendendo agora o seguinte, se eu preciso disso, eu preciso completar aquela barrinha para ganhar o item ou não. Não entendi, não ficou claro, mas talvez seja isso. Eu vou jogando e aí eu vou, não sei o que tá acontecendo e aí eu falo as coisas e aí depois é outra coisa, nada a ver. Mas vamos lá, vamos usar esse daqui, ó, a barrinha de vida não encheu e aqui desse lado na parte dos status eu realmente não tenho nada, status é só a parte das armas, o talismã e habilidades na parte de baixo, eu não tenho mais nada em questão. Deixa eu dar uma olhada, recuperar vida. Tá, eu recuperei vida, mas eu não entendi agora pra onde que esse bagulho foi, porque eu não tenho um item de cantil que o cara tava falando ali, saca? Destino a caçada. Eu não já tava indo pra caçada ou é que é meio que um lobby intermediário do rolê? Bom, vamos lá, deu mais um save, vamos continuar. O vento estava frio como faca e trazia um aroma de cobre. Cara, ele tá morto, como que ele sentiu o vento? O cheiro de caçada, sangue, carne de lacerada e ossos secos. caracas, que macabro bagulho, mano. Tá bom, né? Ok, quebrar aqui, pra cá não tem mais nada. Eu não achei nenhuma carta que o maluco falou que tinha. A gente tá numa área de neve. Sai daqui, diabo. Pronto, morreu. Já matamos um carinha aqui que tava atrapalhando a gente. Ó, desse lado não tem nada. São corredores, pequenas áreas, tudo é gerado proceduralmente, né? Então, meio que talvez o mapa não seja... Olha, certeza que vai ter gente aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Caraca, o cara jogou molotov em mim, mano. Que filha da mãe. Tá, eu preciso correr pra cá, ó. Tá, eu já encontrei um maluco ali. Vamos tentar matar ele ali, ó. De longe, com a pistolinha. Ele tá bem onde tá minha facecam, né? Ó, acendi essa luz. Beleza, agora eu tenho que chegar naquele lugar ali, ó. caracas, mano, o maluco tá acendendo. Vamos tirar, queima a roupa aqui, ó. Mata ele. Filha da mãe, gente, eu tomei muito tiro aqui. Tá, pelo visto, o caminho é pro outro lado dali. Como eu não tô com arma de muito longo alcance, que causa bastante dano, eu tô ali sofrendo com a pistolinha, né? Infelizmente, ó. Mais um save. Vamos ir pra esse caminho daqui. Outro save. Não entendi, porque os caminhos se ramificaram no mesmo lugar. Eu tive dois saves ao mesmo tempo. Olha só, ali pra trás parece que tem uma vida. É isso mesmo. E aqui a gente tem um altar. Dá pra gente usar aqui pra evoluir. Eu tenho 234 de ferro. Percepção. Eu posso colocar a vida em mais 86 e dano corpo a corpo. Velocidade de recarregar e dano dano de habilidade. Eu vou colocar na vida. A gente aumentou a percepção, agora a gente vai aumentar a vida. Olha como nossa barrinha de vida cresceu, ninjas. Vamos curar aqui e usar, né? Desse artifício. Não sou bobo nem nada. Ó, como mudou alguma coisa dentro do jogo, passando ali de novo pra aquele ponto e olha inimigo novo, inimigo novo, hein? Caraca, morre, diabo. Boa, morreu, morreu, morreu. Caraca, dei um chutão nele e ainda consegui finalizá-lo. Tinha uns cachorros diabólicos aqui agora, ninjas. Que bizarro. Ai, meu Deus. Caracas, mano, era uma bomba de gelo. Agora eu tô totalmente congelado, eu não consigo me mexer. Caraca, nem tinha percebido, mano, eu dei um tiro numa bomba. Olha só, então a gente tem esses artifícios ao longo do jogo. Usando elementos do cenário pra matar os inimigos. Legal, mano, isso. Muito da hora. Melhoria, fortitude e percepção. Vou colocar em fortitude e aumentar nossa vida e dano corpo a corpo. Lembrando que esses não são pra sempre, tá? Tem alguns que a gente consegue resgatar pra sempre, outros não. Que é o caso desse daqui. São, caso eu vier ao óbito, mais uma vez, já que eu estou morto num purgatório. É muito louco isso, né, ninjas? É uma lógica muito doida, ó. Pra gente, a gente pode ir pra lá, subir e descer, né? Então eu vou ter que voltar tudo. os inimigos não respawnam, então não tem problema de a gente ter, acabar encontrando eles por aqui. Passei de novo por aquele ponto, ele deu um save, agora vindo pra cá, a gente, eu já vi que tem um monte de inimigo daquele outro lado. meu Deus, esse cachorro, olha esse cachorro aqui, gente. Boa, morreu o cachorro. Morreu esse cacar aqui. Tá, não era o que eu achava que fosse. Tem um inimigo daquele lado ali, certeza. Ó, certeza que tem um inimigo daquele outro lado lá de baixo. Vamos quebrar aqui. Aqui não tem nada. Meu Deus do céu, era um corvo, mano, eu pensei que era um bicho vindo atacar a gente. O bicho tá deslizando ali, gente. Tá, é uma cura. Boa, morreu. Vamos usar essa cura, não tem necessidade dela ficar jogada por aqui. Olha, aparentemente o game não tá difícil, tá, ninjas? Eu acho que a gente não tá com as melhores armas, mas a gente tá jogando bem. Ah, achamos um baú. Não, não é pra pular não, meu, é pra abrir o baú. É, claro, é sempre, a gente resolve as coisas tudo chutando, ninjas. espingarda de cano nível 3, escopeta clássica com alto poder de empurrar. Vamos dar uma olhada, olha só, ela é muito melhor do que a nossa atual, já vou trocar aqui, a escopeta de nível 1 que a gente tem aqui, ah, o ponto vermelho no mapa era a arma que a gente deixou e ali fica registrado o baú. Então, a gente agora tem uma escopeta com dois tiros, dá um savezinho ali, e agora, rapidamente, eu vou fazer um jump cut só pra gente já vir aqui pra outra área, ninjas, porque a gente precisa ir pra aquela outra área de lá, a gente já vasculhou toda a região daqui, a hora que eu chegar ali eu volto. Olha aí, cheguei nessa parte aqui, que a gente pegou ali um altar, então a gente já tá num lugar totalmente diferente, só tomar aquele cuidado. Meu Deus, ai, meu Deus, mano do céu, era o boss aqui, aquela hora, aquele boss lá. Caramba, gente, o que que tá acontecendo aqui? é um indigo, mano. É um indigo, gente, é um indigo gigante, é boss. Caramba, eu esquivi na hora, velho. Que loucura. Caramba, eu esquivi na hora, gente, eu esquivi na hora. Nossa, esquivi na hora de novo. Não, mas dessa vez eu acho que não deu certo. Ah, meu Deus, sai. Caramba, mano, desse jeito eu vou morrer. Pô, eu tava indo super bem, de repente, comecei a anubar, hein? Ele tá, ele tá usando uns poder ali, mano. Vamos lá, vem. Aê, morreu, morreu. Caramba, ninjas. Runa de retorno. Monstros assim não devem, não deveriam existir, é alguma coisa assim, né? Beleza, pegar aqui, o indigo derrotado, liberou uma conquista, expurgo injustiça, você encontrou uma runa de retorno, agora você pode viajar instantaneamente para a paragem a outro, inclusive alguns especiais. Você manterá essas habilidades mesmo que morrer, que legal. Ótimo, depois disso eu passei a poder chegar a outros lugares, alguns novos. Ok, e aqui, o que a gente encontrou? Tem mais caminho para baixo. Ninjas, eu acho que já deu para a gente ter uma ideia de como que é o game West, ou West of Dead. Eu gostei bastante, lembrando que ele tá disponível aí para PC, PS4, Xbox e Switch. Essa versão que eu tô jogando é no PC, com a melhor qualidade que eu pude aqui captar para vocês. Eu recebi gratuitamente esse game, então eu tô trazendo aí para vocês, para poder prestigiar aí o trabalho dos caras. Esse que é um indie que, assim, de verdade, ninjas, não perde nada para os Ripple Ways, que muitas vezes tem um investimento gigantesco, e não entrega muita coisa, e tá sempre muito cheio de bug. De qualquer forma, se você curtiu esse vídeo, e curtiu esse game, não deixe de mandar um shuriken nesse like, porque isso ajuda demais o canal, e principalmente fazer com que esse vídeo chegue a muitos outros ninjas. Eu vou continuar jogando por aqui, e não esqueça que a gente faz lives lá na roxinha. Eu voltei a fazer de vez em quando, mas eu tô sempre avisando nas minhas redes sociais. Não deixe de me seguir aí, todos os links estão aí embaixo, ninjas. Eu vou ficando por aqui, e se você curtiu esse game, tenho certeza que você vai curtir, mano, primeira onda? Como assim? Ai, meu Deus! Caramba, eu tô pegando fogo, gente. Tô pegando fogo. Se você curtiu esse game, eu vou terminar por aqui assim mesmo, ninjas, nessa loucura. Caramba, eu morri. Eu morri! Eu morri, meu Deus! Eu ia terminar aqui agora, entrei no bagulho, e eu acabei morrendo. Eu não entendi nada, gente. Eu não entendi nada. Eu morri. E agora, o que acontece? Pra onde que a gente vai? O purgatório se transforma novamente. Sempre estarei que a ressurreição fosse algo sagrado, divino. Acordar no chão de Umbar estava distante dessa ideia. Mano, ele vai ter o mesmo diálogo, de linha de raciocínio, é isso? Tá, o ponto em princípio, ninjas, é o seguinte, status, habilidade, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, gente. Eu não tô acreditando, eu perdi tudo. É isso mesmo? Ó, o maluco tá aqui, o outro tá ali, vão dar as mesmas letras. Eu já ia encerrar o vídeo, mas de qualquer forma, eu acabei morrendo por distração. Se você gostou desse game, West of Dead, tenho certeza que você vai gostar desse outro, que eu vou deixar agora no final. E claro, se você quiser conferir aí os games que chegaram nesse mês de agosto, tenho certeza de que os mais de 30 games que chegaram nesse mês de agosto, vão sobre aí as suas necessidades. Confere aí, já aproveita e deixa o like. Pra vocês que ficaram até o final, meu, muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui! 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 Obrigado.